CAPÍTULO IX E, no dia vinte e quatro deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E, levantando-se no seu posto, leram do livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Sedevias, Bani, Kenani, se puseram em pé no lugar alto dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, as Abeneias, Sedevias, Odias, Sebanias e Petaías disseram, Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda benção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus, que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe pusestes por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizestes com ele o concerto, que lhe darias a terra dos cananeus, e dos eteus, e dos amorreus, e dos fariseus, e dos jebuzeus, e dos girjaceus, para a dares à sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E vistes a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e prodígios a faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar, em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte de Sinai desceste, e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos e estatutos, e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. E pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhe havias de dar. Porém eles, nossos pais, se ouveram soberbamente, e endureceram a sua serviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua serviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram, este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfémias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou do dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar, e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água-lhes deste na sua sede. Desse modo os sustentaste quarenta anos no deserto, falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram, e os seus pés não se incharam, também lhes deste reinos e povos, e os repartistes em porções, e eles possuíram a terra de Seon, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste-se os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxestes-os à terra de que tinhas dito a seus pais, que entrariam nela para a possuírem. Assim entraram nela os filhos, e tomaram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes, e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas escavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância, e comeram, e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém se obstinaram, e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde os céus, tu os ouvisteis, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornaram a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles, e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. E protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei, porém eles se ouveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá, e retiraram os seus ombros, e endureceram a sua serviz, e não ouviram. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia, não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clamente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o concerto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até ao dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te ouveste, e nós impiamente nos ouvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, e os nossos pais, não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Porque eles nem no teu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E aí